TÍTULO 2 DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO CAPÍTULO 1 DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL SEÇÃO 1 DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL ARTIGO 13 A CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL É OBRIGATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER EMPREGO INCLUSIVE DE NATUREZA RURAL AINDA QUE EM CARÁTER TEMPORÁRIO E PARA O EXERCÍCIO POR CONTA PRÓPRIA DE ATVIDADE PROFISSIONAL REMUNERADA PARÁGRAFO 1º O DISPOSTO NESTE ARTIGO APLICA-SE IGUALMENTE A QUEM INCISO 1 PROPRIETÁRIO RURAL OU NÃO TRABALHE INDIVIDUALMENTE OU EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR ASSIM ENTENDIDO O TRABALHO DOS MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA INDISPENSÁVEL A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E EXERCIDO EM CONDIÇÕES DE MÚTUA DEPENDÊNCIA E COLABORAÇÃO 2º EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR E SEM EMPREGADO EXPLORE ÁREA NÃO EXCEDENTE DO MÓDULO RURAL OU DE OUTRO LIMITE QUE VENHA SER FIXADO PARA CADA REGIÃO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 2º A CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL CTPS Obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar 3º e 4º REVOGADOS SEÇÃO 2 DA EMISSÃO DA CARTEIRA ARTIGO 14 A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia preferencialmente em meio eletrônico Parágrafo único Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico desde que, inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão 2º Mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta 3º Mediante convênio com serviços notariais e de registro sem custos para a administração garantidas as condições de segurança das informações Artigo 15 Os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio privilegiada a emissão em formato eletrônico Artigo 16 A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF Incisos 1 a 4 revogados Parágrafo único revogado Artigos 17 a 24 revogados Seção 3 Da entrega das carteiras de trabalho e previdência social Artigos 25 a 28 revogados Seção 4 Das anotações Anotações na carteira de trabalho e previdência social Artigo 29 O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão a remuneração e as condições especiais se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia Parágrafo primeiro As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário qualquer que seja a sua forma de pagamento seja ele em dinheiro ou em utilidades bem como a estimativa da gorjeta Segundo As anotações na carteira de trabalho e previdência social serão feitas a linha A na data base B a qualquer tempo por solicitação do trabalhador C no caso de rescisão contratual ou D necessidade de comprovação perante a previdência social Terceiro a falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho que deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar o processo de anotação Quarto É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social Quinto O descumprimento do disposto no parágrafo quarto deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 deste capítulo Sexto A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital dispensado o empregador da emissão de recibo Sétimo Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei Oitavo O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação Artigo 29A O empregador que infringir o disposto no CAPUT e no parágrafo primeiro do artigo 29 ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000 por empregado prejudicado acrescido de igual valor em cada reincidência § 1º No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado prejudicado § 2º A infração de que trata o CAPUT constitui exceção ao critério da dupla visita Artigo 29B Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o parágrafo segundo do artigo 29 o empregador ficará sujeito à multa no valor de R$ 600 por empregado prejudicado Artigos 30 a 35 revogados Seção 5 Das reclamações por falta ou recusa de anotação Artigo 36 Recusando-se à empresa fazer as anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida poderá o empregado comparecer pessoalmente ou intermédio de seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação Artigo 37 No caso do artigo 36 lavrado o termo de reclamação determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito observado se for o caso o disposto no parágrafo segundo do artigo 29 notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada caso persista a recusa para que em dia e hora previamente designados venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega Parágrafo único Não comparecendo reclamado lavrar-se-á termo de ausência sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação Artigo 38 Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas o lugar, o dia e hora de sua lavratura o nome e a residência do empregador assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas a contar do termo para apresentar defesa Parágrafo único Fim do prazo para a defesa subirá o processo a autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito ou para julgamento se o caso estiver suficientemente esclarecido Artigo 39 Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado Parágrafo primeiro Se não houver acordo a Junta de Conciliação e Julgamento em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitada em julgado e faça comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível Segundo, igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza quando for verificada a falta de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social devendo o juiz, nesta hipótese mandar proceder, desde logo, aquelas sobre as quais não houver controvérsia Seção 6 do valor das anotações Artigo 40 A CTPS regularmente emitida e anotada servirá de prova inciso 1 nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço 2 revogado 3 para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional Seção 7 Dos livros de registro de empregados Artigo 41 Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho Parágrafo único Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador deverão ser anotados todos os dados relativos a sua admissão no emprego duração e efetividade do trabalho a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem a proteção do trabalhador Artigos 42 a 46 Revogados Artigo 47 O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado acrescido de igual valor em cada reincidência Parágrafo 1º Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte Segundo, a infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla visita Artigo 47 a Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 desta consolidação o empregador ficará sujeito à multa de R$ 600 por empregado prejudicado Artigo 48 As multas previstas nesta sessão serão aplicadas pela autoridade de primeira instância no Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho Indústria e Comércio nos Estados e no Território do Acre Seção 8 das Penalidades Artigo 49 Para os efeitos da emissão substituição ou anotação de carteiras de trabalho e previdência social considerar-se-á crime de falsidade com as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal inciso 1 fazer no todo ou em parte qualquer documento falso ou alterar o verdadeiro 2 afirmar falsamente a sua própria identidade filiação lugar de nascimento residência profissão ou estado civil e beneficiários ou atestar os de outra pessoa 3 serviço de documentos por qualquer forma falsificados 4 falsificar fabricando ou alterando ou vender usar ou possuir carteira de trabalho e previdência social assim alteradas 5 anotar dolosamente em carteira de trabalho e previdência social ou registro de empregado ou confessar ou declarar em juízo ou fora dele data de admissão em emprego diversa da verdadeira Artigo 50 comprovando-se falsidade quer nas declarações para emissão de carteira de trabalho e previdência social quer nas respectivas anotações o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emitido a carteira para fins de direito Falsificação de carteira de trabalho Artigo 51 incorrerá em multa de valor igual a três vezes o salário mínimo regional aquele que comerciante ou não vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado Artigo 52 o extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social por culpa da empresa sujeitará esta a multa de valor igual a metade do salário mínimo regional Artigo 53 e 54 revogados Artigo 55 incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional a empresa que infringir o artigo 13 e seus parágrafos Artigo 56 revogado Artigo 56